Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, na nossa aula de hoje, como vocês podem ver, eu vou fazer para vocês o passo a passo dessas florzinhas. Aqui eu fiz essas cores que eu vou montar a arranjo. Aí eu vou trazer para vocês, na próxima aulinha, as folhinhas e a montagem aqui do nosso arranjo. Onde eu vou fazer a florzinha, porque vocês podem usar aí para aplicação também. Para vocês aplicarem em outros trabalhos também. Aí vocês fazem na cor que vocês quiserem, isso aqui eu fiz cinco de cada cor. Isso cada um vai ser um arranjo, como eu falei, eu fiz aqui no branco, no vermelho, azul bebê e o rosa bebê. Então essa vai ser a nossa aulinha de hoje, deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Você que não foi inscrito, se inscreva, e você que já foi inscrito, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Agora vamos na nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Para fazer aqui a minha florzinha, eu vou usar duas cores de fio. Vou usar esse amarelo ouro para fazer o miolo da florzinha e o vermelho para fazer as fetas. Vou usar a agulha 1,75. Essa linha é a linha de seda grossa. Vou precisar de uma tesoura e um isqueiro. Com esses materiais. Eu vou tirar aqui e volto para a gente começar. Eu vou iniciar a minha florzinha fazendo aqui o anel mágico. Se vocês não souber fazer o anel mágico ou não quiser, vocês fazem aí cinco ou seis correntinhas. E eu enrolo aqui no dedo. Entro aqui e laço o fio que está no novelo. Assim. Fecho aqui mais um pouquinho. Aqui eu vou trabalhar fazendo meio ponto alto. Então, por isso, eu vou fazer duas correntinhas. Fiz duas correntinhas, laço, venho aqui dentro. E faço meio ponto alto. Laço, venho aqui dentro. E tiro todos de uma vez. E assim é feito meio ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de dez. Dez meio ponto alto. Trabalhei aqui dez meio ponto alto. Venho aqui na segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou iniciar a segunda carreira. Vou fazer duas correntinhas. Laço, volto no mesmo lugar e faço meio ponto alto, formando aqui um aumento. Vou no próximo ponto, faço meio ponto alto sozinho. Laço, vou no próximo, faço dois, meio ponto alto no mesmo ponto. Fiz dois juntos, no próximo faço um sozinho. E assim eu vou seguir até finalizar a carreira. Chegou aqui no final. Termino com um meio ponto alto sozinho, porque aqui a gente começou com aumento. Aí venho aqui, ó, na segunda correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Agora que eu vou fazer uma correntinha e vou fazer uma carreira de ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo pra cada ponto. Essa aqui é a terceira e última carreira. Vou fazendo aqui um ponto baixo pra cada ponto. Lá no final eu finalizo com um ponto baixíssimo. E vou fazendo aqui e vou puxando. Chegou aqui, ó, no pezinho aqui onde eu fiz a correntinha, eu faço um ponto baixo. Aí venho aqui, ó. Deixo a correntinha, venho no primeiro ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo. Aqui é só cortar e queimar. Já fiz aqui, ó, o acabamento do fio, rematei, cortei aqui e queimei. Agora com o vermelho a gente vai prender. Pode prender em qualquer ponto. Eu vou prender aqui e a gente vai começar a trabalhar aqui as pedras. Coloquei um nozinho. E vou entrar no mesmo lugar aqui, ó. Vou laçar o meu fio. Aqui eu vou subir três correntinhas. Eu vou fazer ponto alto duplo, mas mesmo assim eu fiz três correntinhas. Aí eu laço duas vezes, volto aqui no mesmo lugar e faço dois pontos alto duplo. Fiz um, laço duas vezes, volto no mesmo lugar. Faço um ponto alto duplo. Fiz dois pontos alto duplo. Faço três correntinhas. Aqui no mesmo lugar. Eu entro e faço um ponto baixíssimo. Entro e aqui, ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Laço duas vezes, vou no próximo ponto. Faço ponto alto duplo. Só que eu não alongo muito, não dou muita altura no ponto não, ó. Tiro um, tiro dois e tiro todos. Faço duas vezes, volto no mesmo lugar. Tiro um, dois e tiro todos. Aqui, três correntinhas. Volto aqui, ó. No mesmo espacinho. Entro. Aí eu venho e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, já subo as três correntinhas. Faço duas vezes. Vou no próximo ponto. Faço dois pontos alto duplo. Fiz um, dois. Faço três correntinhas. Volto no mesmo lugar. E faço um ponto baixíssimo. E vai ficando assim, ó. As pedras. E assim eu vou fazer até chegar aqui no final. Pra chegar aqui no último ponto. Então, vou aqui continuar as minhas. Vou chegar aqui no finalzinho, aí eu volto. Cheguei aqui no final. Já fiz aqui uns dois pontos altos duplo. Agora eu vou fazer as três correntinhas. Vou vir aqui no mesmo lugar. Fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora aqui é só cortar. Aí eu vou puxar aqui pra trás e vou... Queimar aqui. Agora eu vou pegar as outras aqui que eu fiz pra vocês ver as outras cores. E aqui está as outras cores que eu fiz. Fiz o branco, o rosa bebê, o azul bebê e o vermelho. Aí aqui, ó. Se vocês quiserem ela um pouquinho maior. Aí aqui no início. Quando eu fiz com dez meio ponto. Vocês podem fazer com doze. Com quinze. Que ela fica um pouquinho maior. Aí a cor vocês... Usa a cor que vocês quiserem. Eu fiz nessas cores. E pra cada arranjo meu eu vou usar cinco florzinhas. Por isso que aqui eu tenho cinco de cada cor. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido mais essa aulinha. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo.